A Estrada da Vida Estou ligando pra saber que horas vão chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte ouro, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Não chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Não chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia A Estrada da Vida dentro do meu caminhão Tô botando chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas vão chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte ouro, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando conta, eu tô botando conta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando as cidades Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Faz um sucesso no nosso repertório Bregão do Caste, goeta dos caminhoneiros, junto e misturado Chama poeta, chão Tamo junto, Bregão do Caste, porque toda realidade, ela um dia foi sonhada Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, corta das cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Tô levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a vale a saudade O sonho de menino virou profissão Tô levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a vale a saudade O sonho de menino virou realidade Mais um composição nossa Só Bregão do Caste Alô galera da rodagem Mais um sucesso pra vocês Bregão do Caste Uma tonelada de solvência Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, corta das cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a vale a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a vale a saudade O sonho de menino virou realidade Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a vale a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a vale a saudade O sonho de menino virou realidade Olha o poeta Tamo junto, bregão do castro Deus abençoe todos os caminhoneiros Eterno Bruno da Feira A nossa porteira manda a banca na cancela do bregão do castro É o bregão do castro Comprei o meu cavalo só por diversão Mas não imaginava me apegar assim de montão Uma paixão imensa do meu coração criou E hoje eu sou vaqueiro, sou vaqueiro com amor Eu fui pra vaquejada encontrar você E pelo golpe da morena vou me desfazer Comprei o meu cavalo E disse que eu tô querendo vender Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troco ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troco ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Comprei o meu cavalo só por diversão Mas não imaginava me apegar assim de montão Uma paixão imensa do meu coração criou E hoje eu sou vaqueiro, sou vaqueiro com amor Eu fui pra vaquejada encontrar você E pelo golpe da varela vou me desfazer Comprei o meu cavalo e disse que eu tô querendo vender Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Meu cavalo, meu amigo, meu companheiro Não troca ele por nada, nem por farra, nem dinheiro Pregando caster, uma tonelada de sofrência Alô, minha chapa, é Zé Latote Pra todos os caminhoneiros do Brasil Chama na boca, bebê Alô, poeta dos caminhoneiros Para já, embora eu sou rosa Longe de casa Sem seu olhar em mim Saudade extravasa Mas logo isso vai ter fim Quando eu chegar aí Você vai estar sorrindo Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Chama na boca, bebê Tchau! Abraça a galera do Vapor Comando da Feira Comando da Feira VIP Os Guri T.R. Sacode Alô, meu parceiro Tune Quando eu chegar aí Você vai estar sorrindo De coração feliz Vem me encontrar Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Quem um dia não quis Ser e substituir Quem nunca desejou Ter um amor divino Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Chama na bota, bebê Tchau! Para meu parceiro Tom Produções Sou Música Digital CKSA Produções Tenda Produções Tenda Produções Alô, aipirinha no fechão Alô, 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 Alô De sofrência Essa canção quero dedicar A todos os caminhoneiros do meu Brasil Toda a show pesada que nos abraça de verdade Galera da rodagem Alô, poeta dos caminhoneiros Tamo junto Galera do frango Eu não tenho hora pra voltar Não tenho hora pra chegar A estrada é minha vida Pelo mundo afora viajar No caminhão vivo a rodar A saudade me judia Deus que me proteja nessa estrada Rodo sempre as madrugadas De cabeça sempre erguida Deus abençoe minha profissão Eu sou chofé de caminhão Foi o que eu sonhei pra mim Eu vou rodar esse mundo afora Do meu caminhão Ouvindo os modão E lembrando lá de casa Saudade da mulher amada Tá em casa me esperar Eu vou seguindo a vida Nesse mundo Meu menino tá crescendo por segundo Vou cortando as madrugadas Sem ter hora de voltar pra casa Eu vou seguindo nessa estrada Praça meu parceiro Bruno Portuga Meu parceiro Elias Caminhão Tenebroso Estradas da Europa Meu parceiro Luquinha Santana Chofé Moral Bora meu parceiro Maicon Pinturas Tamo junto Deus que me proteja nessa estrada Rodo sempre as madrugadas Rodo sempre as madrugadas De cabeça sempre erguida Deus abençoe minha profissão Eu sou chofé de caminhão Foi o que eu sonhei pra mim Eu vou rodar esse mundo afora Do meu caminhão Ouvindo os modão Me lembrando lá de casa Saudade da mulher amada Tá em casa me esperar Eu vou seguindo a vida Nesse mundo Meu menino tá crescendo por segundo Vou voltando as madrugadas Sem ter hora de voltar pra casa Eu vou seguindo nessa estrada Ô meu parceiro Murilo vem Eu só sossego depois que eu tirar essa mulher do cabaré É meu parceiro Ilha Castro É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Bregão do castelo Arrume as suas balas que eu vim tirar Você de vez daqui Coloque a sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar Você desse cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida Chama na bota Chama na bota A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais a bota Você vai ser A mulher da minha vida Como diz meu parceiro E a Cássia É melhor sofrer bebeiro Do que na bota Ele tomou lugar Chama na bota Chama na bota Vamos embora Estou aqui Estou aqui me lamentando Estou chorando Na mesa do bar Com a esperança De você Me perdoar Alô, ex Eu já vi que sem você Na minha vida Eu não duro um mês Eu saí todas as noites Pelas ruas Como embriaguez Já se passaram Tantos dias Se você não vir Meu peito vai doer Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Eu procurei Mas não achei Como você Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Procurei Mas não achei Como você Como você Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me embriagando Meu parceiro Pablo Silva Juntou Juntou Já se passaram Já se passaram Tantos dias Já se passaram Tantos dias Se você não vir Meu peito vai doer Vou chorar por você Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Eu procurei Mas não achei Como você Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Vou sofrer Vou sofrer Durante toda a minha vida Procurei Mas não achei Como você Como você Como você Pior do que tomar uma gaia É perder meu priquitinho de ouro Macho velho Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que eu vou querer O Adão Malota 6 Se a minha é 10 Toma cuidado aí Seis que traí Que uma hora a casa cair Eu já perdi O meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Que eu vou perder Meu priquitinho de ouro Trocar um certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder Meu priquitinho de ouro Trocar um certo pelo duvidoso Se é louco É meu parceiro O golpe tá aí Vai quem quer Chama na boa Matar É melhor sofrer Tomando cachaça Do que namorando E tomando gaia Brincando Castelo Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordéis Pra que eu vou querer Pra que eu vou querer Uma dama Lota 6 Se a minha é 10 Toma cuidado aí Seis que traí Que uma hora a casa cair Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Se é louco Se é louco Que eu vou perder Meu priquitinho de ouro Trocar um certo pelo duvidoso Se é louco 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 Regano Caster, uma tonelada de sofrência Sei lá, do jeito que você me ilude é diferente Você entra na minha mente Sei lá, do jeito que você me beija eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que eu vejo o vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija O cafézinho quente e o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade está no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Prega no caster Uma tonelada de sorpresa Um cafézinho quente e o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade está no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Chama na boata bebê Para meu parceiro Fugido Cavaco O Arabono Estourado Meu parceiro Tassizio Barbearia Rafa Cabelos Para o império que me achou Tá faltando o que? Pra tu ligar e eu atender Agiliza, ei Cuida que eu já tô pronto E se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto Te jogar na cama Gostar de verdade Hoje quem te ama Tô louco de vontade Saudade da tua trança É hoje que o trem desanda Me chama vai Me chama vai pra fazer amor Me chama vai Me chama vai pra fazer amor Me chama vai Me chama vai pra fazer amor Eu vou correndo Me chama, vai, me chama, vai pra fazer amor Eu vou correndo Vai meu parceiro, D.N. Portes Paredinha da Erika Paredinha, burra preta oficial Caminhão Transformers Galera do som, cai o som Galego Paredão, chai Paredão Show! Tá faltando o quê? Pra tu ligar e eu atender Agiliza, ei Cuida que eu já tô pronto E se prepara que hoje eu desconto Eu já vou chegar no ponto Te jogar na cama, gostar de verdade Hoje quem te ama, tô louco de vontade Saudade da tua trança É hoje que o trem desanda Me chama, vai, me chama, vai pra fazer amor E eu vou correndo Me chama, vai, me chama, vai pra fazer amor Me chama, vai, me chama, vai pra fazer amor Me chama, vai, me chama, vai pra fazer amor E eu vou correndo Bora meu parceiro Jadison Galera massa do Viper, discaria, gota d'água Meu parceiro Vizinho Rifas Bora Ronald, Oliveira e Fondes Pregando Gaster Uma tonelada de sofrência Você não tá vendo que tá se entregando pra pessoa errada Você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada Aceita isso não Acorda você tá sozinha nessa relação Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Dizem que vai chamada É melhor sofrer tomando cachaça Toquei namorando e tomando gaya William Gaster William Gaster Você não tá vendo que tá se entregando pra pessoa errada Você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada Aceita isso não Acorda você tá sozinha nessa relação Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara, cancela esse cara Cancela esse cara Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando as cidades Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai Sempre foi, bregando o caster Uma tonelada de sofrência Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando as cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Vou levando a vida do meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida do meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Chama na porta bebê Mais um sucesso do bregão Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando as cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, só fé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Vou levando a vida do meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida do meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida do meu caminhão Pelas estradas vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Essa é pra acabar a cachaça do barbineiro Bregando Caster O nome do grupo é Curral dos Cornos Traz mais uma dose que eu vou beber Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Tão bem na aula e nem liga o som Diz que não tem nada bom Satisfaça o ego Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo Que em 92 caçam comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Eu fiz o que pude Eu fiz o que pude Mas um incomodado é que simu Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra eu te provar o quanto Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Meu menino já tá esquentando Tem mais alguma coisa Eu não tô me lembrando Até o meu vale cerveja Você tá bancando Vai que ela deixa Vai que ela deixa Vai que ela deixa Eu saí na sexta e volta na segunda-feira Vai que ela deixa Vai que ela deixa Eu saí na sexta e volta na segunda-feira Vai que ela deixa Vai que ela deixa Eu saí na sexta e volta na segunda-feira Vai que ela deixa Vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto lá na segunda-feira Falo que vou, mas não vou só pra ver se ela deixa Se o telefone toca, relaxa, meu bem, ela me esqueça Você não manda em mim, meu bem não é assim Mamãe me pôs fundo e ela não manda em mim Falo, já tô indo, o cachorro já tô cuidando A mamadeira do menino já tá esquentando Tem mais alguma coisa? Eu não tô me lembrando Até o meu vale cerveja, você tá bancando Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto lá na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto lá na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Vai que ela deixa, vai que ela deixa Eu saí na sexta e volto na segunda-feira Traz mais uma dose e vamos acabar a cachaça do bar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Melhor não dizer nada enquanto pensa Do que vai fazer da vida Ainda pode ser que você pegue um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente tá aqui comigo No caminho contra o vento Para não correr perigo Se essa dor do em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu e você por aí Eu e você por aí Outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gato Bora ver o parceiro Oliveira e Fones Bora ver o parceiro Robélio Bora Rômulo Bora Ronaldo Se a gente fica longe um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente tá aqui comigo No caminho contra o vento Para não correr perigo Se essa dor do em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu e você por aí Outra vez Eu e você por aí Outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Não vou deixar você sair de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.